Se você comprou o seu iBuild ou o seu Crane 3, parabéns pela compra. São estabilizadores incríveis, mas está na hora de tunar esses equipamentos e nada melhor do que começar por um item de custo-benefício. Hoje, meus amigos, eu trouxe para vocês o suporte de smartphones para o iBuild e Crane 3 da KingJoy. Com esse suporte, que é compatível com todos os aparelhos do mercado, você vai conseguir monitorar o seu gimbal de forma mais precisa, já que o aplicativo da Xeon é muito intuitivo e te fornece muitas possibilidades, com uma possibilidade de usar o seu celular como monitor no Crane 3. Sem contar que você pode estar usando no seu bastão de selfie da KingJoy, já que esse suporte vem incluso com ele. Já fiz até um review sobre esse bastão mostrando que ele não é apenas um pau de selfie, não. Então, corre lá e dá uma olhadinha nesse vídeo, porque te garanto que pode ser uma aquisição bem inteligente. E aí, curtiu esse suporte? Então corre no site e garanta logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho